Lambadão Vlogs, valorizando a nossa cultura Você me deu um banho de ilusão Jogou água fria no meu coração Me levou além das nuvens Só não me avisou que eu ia cair no chão Dá vontade de te bloquear, te mandar pra aquele Pra você não me machucar Mas eu não posso e nem quero evitar Então me usa, rasga minha blusa Beija minha nuca, pode morder Então me usa, rasga minha blusa Faz o que você só sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Me dá prazer Você me deu um banho de ilusão Jogou água fria no meu coração Me levou além das nuvens Só não me avisou que eu ia cair no chão Dá vontade de te bloquear, te mandar pra aquele Pra você não me machucar Mas eu não posso e nem quero evitar Então me usa, rasga minha blusa Beija minha nuca, pode morder Então me usa, rasga minha blusa Faz o que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Me dá prazer Então me usa, rasga minha blusa Então me usa, rasga minha blusa Beija minha nuca, pode morder Então me usa, rasga minha blusa Faz o que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Me dá prazer Alô, Marcelo, forte, alô, papai Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau